Oh yeah, oh boy this shit, hang it Ó pra mim, um pouquinho, tô na moda Te levo pra dar um giro sobre as quatro rodas Vroom, vroom, bebo de, isso te incomoda O dinheiro me dá possibilidades Eu tenho a chave que você já quis Honra 30, só fumo temaki Meu refrão é tipo da Alicia Kiss A guerra vai, mas deixa-se casis Antes não, mas hoje eles tão aqui Não peguei viagem, me mantive humilde Ronco alto, seu poste parece um kart Foi espacial que eu fiz em Marte Passar minha vida que é um freestyling Paga um sinal que a 30 vai elevar a vibe Fala que eu sou moda porque eu vivo no destaque Foda-se um hype, meu que sou o hype Tô arrogante agora, é 150 no show Tô saindo fora, diz que role o bolor Tô a mina misturando quando o teu desconfocou Sei que eu tô na moda, mas me diz aonde que eu não tô Ó pra mim, um pouquinho, tô na moda Tudo te levo pra dar um giro sobre as quatro rodas Vrum, vrum, bebo gin Isso te incomoda O dinheiro me dá possibilidade Eu tenho a chave que você já quis Honra 30, só fumo temaki Meu refrão é tipo da Alicia Kiss A guerra vai, mas deixa cicatriz Tô suave, eu não quero diploma Fique de bunapista, baby, pô, dance o corona Sendo o meu sonho, tem a vida que tu sonha Hoje eu tô no palco, amanhã em Noronha Trinta pra um, a apelação do ano chegou Eu sei que eu tô na moda, mas me fala aonde que eu não tô Essa gata me segue em todo lugar que eu vou O dinheiro me dá possibilidade Ó pra mim, um pouquinho, tô na moda Tudo te levo pra dar um giro sobre as quatro rodas Vrum, vrum, bebo gin Isso te incomoda O dinheiro me dá possibilidade Eu tenho a chave que você já quis Honra 30, só fumo temaki Meu refrão é tipo da Alicia Kiss A guerra vai, mas deixa cicatriz E aí Tchau, tchau.